Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Foi preso hoje em Cáceres um homem acusado de matar e degolar um andarilho que estava nas proximidades da cidade. Tiago Bueno de Oliveira foi identificado depois que testemunhas afirmaram que ele deu carona para o andarilho no dia do crime. A polícia ainda apura a verdadeira identidade da vítima, já que ela não possuía documentos. E na capital, o menor de 14 anos foi encontrado morto hoje na rodovia Heldercândia, a Estrada da Guia. Segundo a polícia, ele fazia parte de um projeto que assiste menores infratores. Os suspeitos de terem cometido o crime são sete companheiros dele, que saíram para uma caminhada junto com a vítima. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. E veja o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Em Tangará da Serra, uma briga em família quase acaba em tragédia. Após uma discussão, este rapaz levou várias facadas do irmão e registrou um boletim de ocorrência. O acusado agora vai responder por tentativa de homicídio. E também em Tangará, na MT-358, o motorista deste veículo perdeu o controle do carro e bateu nesta árvore. Uma das passageiras ficou presa nas ferragens e os bombeiros tiveram trabalho para retirá-la do carro. Já o condutor sofreu apenas alguns ferimentos. Os dois foram encaminhados para o pronto-socorro da cidade. Na capital, alunos e professores do Colégio Cesário Neto se preparam para o terceiro Rasqueja. O evento vai retratar uma antiga casa cuiabana, relembrando os costumes de antigamente. A culinária, o linguajar e as danças típicas também farão parte da programação, que vai ter início amanhã, a partir das oito horas. A festa é gratuita e aberta a toda a comunidade. E Juína, Lucian de Almeida, de 20 anos, que estava embriagado, dirigia em alta velocidade este veículo. Como não obedeceu a ordem da Polícia Militar para parar o carro, foi preso depois de uma perseguição e encaminhado para a delegacia da cidade. Em Primavera do Leste, na BR-070, o motorista deste micro-ônibus perdeu o controle e acabou batendo neste carro. A carona do veículo menor, Getânia Ferreira, de 30 anos, teve vários ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Já os dois motoristas sofreram apenas escoriações.